A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, correr atrás, nascer triblando tudo, tudo mesmo, sem abrir. A quebra-beza, teimosia, esquece, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. De novo, de novo, de novo. E de novo. E sair para trás. Porque somos todos brasileiros. Somos a bet nacional. A bet da tropa. A bet da Paula. Da Lule. Do Lucas. A bet da Ana. Do Luiz. A Denise. A bet do Vinícius Júnior. A bet dos brasileiros. Não adianta mudar seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer. De Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer. De Santa Cruz até morrer. Fala, galera coral. Boa noite. Está no ar mais uma live do Beberibe 1285. Que diferente do Santa Cruz Futebol Clube. Não entra de férias, viu? Estão comigo aqui meus amigos Gerailton. Guerreando com a sua internet. Diretamente de um lugar do país. Onde ele vai revelar em breve. Né? É meu amigo André. Mas antes de passar a palavra para eles. Nós agradecemos aos parceiros que fazem essa live. Está no ar. A bet nacional. A bet dos brasileiros. Você faz lá sua aposta hoje. Hoje quem apostou em mais de quatro gols. Mais de cinco gols aí em Real Madrid. E Manchester City, viu? Levou uma boladinha. Né? Jogaço. Jogaço. Então aposta na bet dos brasileiros. E você faz sua aposta aí. Ganha aquele dinheirinho a mais. Para comprar uma janta. Para dar um passeio com a patroa. Eu faço a sua aposta e boto para quebrar. A BCI Imobiliária. Há mais de uma década. Intermediando sonhos. A BCI está com o Beberibe. Há bastante tempo. E é uma. Imobiliária. Onde você pode comprar seu imóvel. Alugar seu imóvel. Botar seu imóvel para alugar. Eles administram seu imóvel também. Se você precisar. Tá? Então você que está precisando de imóvel. No Recife. Região metropolitana. Em Portugal. Né? Também. Fala. Fala com a BCI Imobiliária. Né? Aqui embaixo. No rodapé do vídeo. Está aparecendo. Todos os sites dos nossos parceiros. Na descrição do vídeo também. Você pode encontrar. Tá? E. A gente não pode esquecer. Da TEC. Proteção Veicular. Não é seguro. Lá você é. Associado. Entra em contato com a TEC. Você que está cansado de pagar caro. No seu seguro de carro. Entra em contato lá com a TEC. Proteção Veicular. Tá? Diz que chegou lá através do Beberibe. Se você for membro. Ganha. Desconto. Se você for inscrito no canal. Também ganha. Procura lá o pessoal da TEC. Proteção Veicular. E agradecer também aos nossos membros. Os membros do Beberibe 1285. Que estão lá no grupo. Todo dia interagindo. Conversando. E apoiando. Nesse projeto. Tá? É. Gera. Boa noite. Meu querido. Está aí guerreando. Onde é que você está, meu querido? Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Boa noite, torcida Tricolor. Boa noite, galera do chat. Boa noite aí. Os membros do Beberibe 1285. Eu estou, Maurício. Onde. André, quem que cantava? Era Luiz Gonzaga? Ou era. Ou era. Ou era Luiz Calda? Amazonas. Tem de caboclo moreno. Tem de caboclo moreno. É tão lindo que faz doer. Eu estou em Manaus, Maurício. Eu estou em Manaus. Cheguei hoje. Vou fazer uma temporada aqui. Vai comer pacu, tambaqui. Tem um bocado de peixe aí para você degustar, viu? Vou comer. Vou comer a culinária aqui, né? Amanhã promete, viu? Amanhã promete. Sair aqui para visitar clientes, fazer meu trabalho e provar da culinária manauara. É isso aí. Meu amigo André está aqui mais próximo. Ontem quase que eu falava com você para dar uma passada na sua residência para pegar minhas camisas, mas acabou que eu não tive tempo, corri para casa. Boa noite, André. Boa noite, Maurício. Suas camisas estão aqui muito bem guardadas. Boa noite, Gera. Boa noite, Ana São Coral. E vamos falar isso do Santa Cruz. Nesse dia aí que promete, me parece que promete chuvas e trofões, né? Mas vamos embora. Boa noite. É isso. Muito trovão, muito relâmpago no Recife hoje. A PAC havia emitido um alerta laranja, né? As ruas, viu André? E um fenômeno que eu não costumo ver. Estão alagadas antes da chuva, né? Parece que são marés de 2,70 metros. Quando o costumiro aqui é 2,20 metros, 2,30 metros. Então, as ruas estão alagadas. E com essa chuva deve piorar a situação, né? Além das galerias, né? Como sempre, né? Sujas. Eu prevejo um inverno muito complicado esse ano aqui, viu, Maurício? Muito complicado. Se o inverno for potente, como foi o verão, meu amigo, vai ser água, viu? E a tendência é essa, né, Maurício? A gente está vivendo uma radicalidade nos climas. Quando é calor, é para atorar. E quando chove, também, entendeu? Então, que as autoridades fiquem de alerta. Porque esse ano, me parece que tudo indica que realmente a gente vai ter um inverno bem rigoroso aqui. É verdade. Você que está assistindo a live, deixa seu joinha. Vai compartilhando, tá? E a gente vai falar muito sobre o Santa Cruz hoje. Aqui no chat, ó. Heber Oliveira, nosso membro. Boa noite, pessoal. Tem chuva e raio por aí. Tem e tem muito, viu? Marcos Filho aqui, ó. Zé Trovão, o cabra que tem medo do barulho. Vai arrumar um macho rico, Marcos. Heber Oliveira aqui. Boa noite, é a maior e melhor bancada de Pernambuco. Eu espero que esse maior não seja porque eu sou gordo, né? Mas tudo bem. Leandro Carneiro. Só a renda do jogo da final do esporte foi 2,3 milhões. Se somar todos os jogos do Santa, não chega a isso. Olha. Parabéns. Parabéns. Realmente, que coisa sensacional. Já já a gente vai falar sobre isso, viu? Fica por aí. Já, Dilson. Boa noite, amigos. Quem não der like tem medo de trovão. Bom, o pessoal tá chegando aí no chat. Vamos deixar suas mensagens. Vamos deixar seu joinha. Viu? Deixar seus parabéns para o esporte. Ó. 2 milhões de renda, ó. Parabéns. Marcos Adelino. Boa noite, amigos. Muitos relâmpagos e trovoadas aqui em Camaragibe. Isso era pra ser amanhã, no jogo da coisa. Não, deixa aquela desgraça jogar no gramado seco mesmo pra levar uma lapada sem ter desculpa pra dar. E Jefferson aqui, ó. De São Lourenço da Mata. Dizendo que tá chovendo muito. Tá mesmo. Vamos em frente, André. Acabou. Finalizamos mais um campeonato pernambucano. Né? O rival Dabi Dias conquistou o bicampeonato do campeonato pernambucano e o seu, eu não sei qual é, 44º título, é? É. 44º título. Nós estávamos conversando hoje sobre essa disparidade que existe hoje de títulos pernambucanos, né? Que até nossos amigos rivais dizem que não se importam com o pernambucano. Mas se não ganhar pernambucano, vai ganhar o quê, né? O último título dele sem ser pernambucano foi 2014. Já se vão 10 anos aí. Né? Foi a Copa do Nordeste. Então, pergunto a você. Você que viu o Santa Cruz em outra época, o Náutico em outra época, o Esporte em outra época. Essa disparidade, André, se dá por puro mérito dentro de campo do esporte? Ou você enxerga outros aspectos que fazem com que o futebol de Pernambuco hoje tenha essa disparidade aí de títulos pernambucanos? Se você quiser, eu trago até os dados que eu passei pra você hoje. Fala, fala, Jelan. Só lembrando, Maurício Campo, o Beberibe também tá lançando uma novidade hoje aí, né? Isso. A gente tá transmitindo simultaneamente lá no nosso Instagram. Isso, justamente. A galera tá começando a entrar lá, não tá muito acostumado, mas a partir de agora a gente também vai transmitir no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, na Twitch. Então, o Beberibe tá em todo lugar. Realmente, já tem uma galera lá, né? Já tem alguns membros entrando lá. Lion tá lá. Danilo tá lá. A gente tá tendo a honra de ter lá, Maurício. Renato Pontes. Quem é Renato Pontes? É o ex-treinador de goleiro do Santa Cruz. Renato tá lá acompanhando. Hoje tá no Espírito Santo, né? Tá treinando o clube lá no Espírito Santo. Grande Renato. Um legado gigante deixou aí no Santa Cruz com... Com o seu serviço, né? Com a sua experiência de treinar os goleiros. E ele tá por aqui prestigiando a live também com a gente. Um abraço, Renatão. Sucesso, irmão. Guilherme Sobral aqui mandou um abraço. Pra Gera e pra mim. Maurício é o maior. Isso é gordofobia. Isso é cebúzice, Guilherme. E Hebe Oliveira aqui no Sobrebo botou. Gera, a minha canega, como faço pra comprar outra? Não consegui ainda, meu filho. O Heber me ligou há dez dias atrás chorando porque quebrou a caneca. O bicho quebrou a caneca do Beberibe. Me ligou chorando. Eu disse, negão, não sei o que eu vou fazer. Rapaz, eu vi o raio lá atrás agora, viu, Maurício? Eu vi a praia de boa viagem agora aí, viu? Heber, eu consegui ainda, meu querido. Segura. Enquanto isso, bota o Super Bonder, faz alguma coisa aí. Um Araldite. Vai dando teu jeito. E aí, meu amigo André? Se você quiser, eu trago os dados pra você falar antes ou você traz aí, se você tiver, durante a sua fala? Não, eu acho que durante a minha fala, você pode até passar aí os dados porque o assunto é comum mesmo. Veja, Maurício, isso é um tipo de assunto que é muito palpitante. E eu acho que é palpitante para as três torcidas. Eu tive a oportunidade de assistir ao podcast 45 minutos, se você me permitir. E foram praticamente os dez primeiros minutos foi o Cássio Zirpoli falando sobre a hegemonia de títulos do esporte. E se tem uma pessoa que realmente se preocupa com levantamento, com dados estatísticos, históricos aqui em Pernambuco, pelo menos essa nova safra de jornalista, é Cássio Zirpoli. Faz um trabalho, inclusive, muito bom a respeito de tudo, de números, de estatística e tudo. Então, ele pontuou a respeito dessa hegemonia do esporte. O esporte conquistou o seu 44º título, enquanto o Santa Cruz tem 29 e o Nauta tem 24. Veja, a diferença de esporte para a Nauta já são de 20 títulos. A diferença para o esporte do Santa Cruz são 15 títulos. E ele falou a respeito disso, ele falou que o campeonato pernambucano, desde o seu início de 1915 até 1936, era um campeonato de amadores, se profissionalizou em 1937. Ele disse também que faz 100 anos agora que o esporte se tornou o time de Pernambuco a ter maior número de títulos. Isso começou em 1924, em que ele superou a América. Naquela época, o esporte conquistou seu quinto título, a América tinha quatro títulos em 1924, e de lá para cá ninguém mais conseguiu superar o esporte. Enfim, fala uma série de situações que realmente pelos números tem lastro, tem base. Mas o que eu acho que faltou se ponderar são as causas disso aí. Por que é que o nosso rival... Veja, por que é que no estado em que se tem... Tira o momento atual dos clubes, certo? Vamos falar da parte histórica. No Campeonato Pernambuco, você tem três grandes clubes... André, não perca o fio da meada, mas só para passar o primeiro dado, até 36, que o campeonato foi amador, certo? O Náutico tinha um título, o Santa Cruz tinha quatro títulos, e o esporte tinha sete títulos. Então, sete títulos do esporte, dessa conta de 44, são do tempo amador, quatro do Santa e um do Náutico. E você tem também, acho que quatro do América. Há um livro, que eu sou louco para lê-lo, certo? Cinco do América, viu? Cinco do América, né? Há um livro, certo? Que chama-se A História do Futebol de Pernambuco, alguma coisa, do jornalista Givanildo, Givanildo Alves. Eu já tentei nas poucas livrarias aqui de Recife e não encontro esse livro. Mas esse livro, na época, foi muito falado, Maurício e Geraiu, falando de cada campeonato pernambucano e falando do que os... Particularmente, e aí vou dizer, porque é uma questão pública, isso está no livro e tudo, o que é que o esporte fazia por debaixo dos panos para ganhar os campeonatos? Uma das coisas é que, nessa fase que o campeonato era amador, o esporte já burlava a legislação para colocar jogadores profissionais. O malandrote. O velho malandrote, entendeu? E aí, por aí se vai. Por aí se vai. Mas, veja, se a gente pegar, Maurício, eu fiz essas contas agora, quando a gente estava começando aqui a live, se fizer um corte de 1950 até 1990, tem aí 40 anos, são quatro décadas, existe um equilíbrio muito grande de conquista de títulos entre esporte, Norte e Santa Cruz. Entendeu? E aí, não tem como... não tem como esquecer você desprezar o aspecto financeiro e econômico. O que é que vem? Veja, até 1993, o Santa Cruz tinha... havia uma diferença de títulos de esporte para Santa Cruz de quatro títulos, Geraldo. Quatro títulos. Deixa eu te ajudar aqui, André, se Maurício me permite, porque eu não participei da pauta, mas eu estou colocando um recorte aí de 75 a 2024, tá? Pois é. E aí, veja, você tinha quatro títulos à diferença de Santa Cruz para esporte, quatro títulos. Hoje é de 15. O que é que aconteceu? Veja, na década de 90, o esporte conseguiu seu primeiro pentacampeonato. Foi de 96 a 2000. Em 97, o esporte ingressa no Clube dos 13. Na década de 90, o esporte praticamente atuou na primeira divisão, enquanto Santa Cruz e Náutico mergulharam na segunda divisão. Lembrando, e é sempre bom lembrar, que segunda divisão naquela época era uma coisa terrível. Terrível. Não é a segunda divisão de hoje, não. Em que você tem uma competição organizada, em que você tem transmissão, você tem bons campos, você tem adversários realmente fortes. Naquela época, o Santa Cruz jogava contra o Americano de Campos, um campo suburbano. sabe? Enfim, vários clubes, inclusive clubes que praticamente nem mais existem hoje. Então, era uma coisa terrível. E o Santa Cruz mergulhou na década de 90 numa série B. O Náutico Idem. O esporte começou a predominar na série A. E aí, o esporte entra no Clube dos 13, em 97. E aí, é a fase do pentacampeonato dele. Certo? Até 2000. E aí, em 2001, o Náutico conquista o campeonato pernambucano. Certo? 2002, é bicampeão. 2003, o esporte volta a ser campeão. 2004, o Náutico é campeão. 2005, o Santa é campeão. Veja que tem uma certa sequência. Aí, vem o segundo pentacampeonato do esporte em 10 anos. Em 2006, o esporte, até 2010, o esporte volta a ser pentacampeão. Então, a gente está falando aí praticamente em 10 títulos. Certo? No intervalo de quê? De 96 a 2010. Entendeu? 10 títulos. É justamente nessa fase em que o esporte está se consolidando ou se consolidou no Clube dos 13, em Santa Cruz e Náutico, sem praticamente ter qualquer verba financeira. isso é um impacto. E digo mais, as conquistas que o Santa Cruz teve, por exemplo, em 2011, 2012, 2013, contra o esporte, foi muito mais graças à própria incompetência do esporte do que propriamente um grande mérito para o Santa Cruz, porque o Santa Cruz fez o papel dele. Entendeu? Mas o favorito sempre foi o esporte. É aquilo que eu já disse em lives anteriores. O que eu mais lamento, como torcedor tricolor, é não ter a oportunidade de a gente jogar com esporte emparedado. sabe, Maurício? Tete a tete, um confronto equilibrado tecnicamente. Se você puxar esse histórico aqui, entendeu? Veja, eu estou falando de 90, por exemplo, da década de 90 para cá, já são o quê? São quatro décadas praticamente, três ou quatro décadas, em que talvez 80% dos jogos o esporte tecnicamente tinha um time melhor do que o Santa. e a parte financeira contribui muito para isso. Consequentemente, vêm os títulos. Então, assim, eu acho que quando se fala nessa hegemonia do esporte, a gente precisa também analisar as causas disso aí. Porque nos outros estados, Maurício, as coisas não são muito bem assim. E se a gente analisar o porquê não são assim, a gente vai ter uma reflexão. Veja. André. Pois não, pode falar. Rapidamente, para passar um panorama aqui dos dados. 96, 1996, foi o último ano em que o esporte não fazia parte do Clube dos Treze. Clube dos Treze, para você que é novo, ouviu falar, mas não entende, foi um grupo de clubes que começaram a negociar cotas com a Globo. de 87 para frente, né André? Mais basicamente. E esses clubes, o Clube dos Treze ele é um pouco mais antigo, o esporte ingressou no Clube dos Treze em 97. Mas na verdade, o Clube dos Treze foi fundado em 87. 87, na Copa União. Na Copa União, o Santa Cruz foi convidado juntamente com Coritiba e o Goiás a participar do módulo verde com o convidado. E aí, é como eu estou dizendo, como o Santa Cruz na década de 90 morou na segunda divisão e, por outro lado, o esporte morou na Série A, então, em 97, houve uma construção política aqui, o presidente do esporte era Luciano Bivar, o presidente da federação era Carlos Alberto Oliveira e, por uma questão política, se colocou o esporte no Clube dos Treze. Esporte, Vitória, Portuguesa, entraram alguns times, Curitiba, Curitiba, Goiás, entendeu? Bom, em 96 foi o último ano em que o esporte não fazia parte do Clube dos Treze. Nesse ano, o esporte tinha 29 títulos pernambucanos. O Santa Cruz tinha 23. Uma diferença de 6 títulos pernambucanos. e o Náutico, 18. Certo? Mesmo com a ótima fase do esporte na década de 90, a diferença era pequena. 6 títulos, era pequena a diferença. De 97 até o fim do Clube dos Treze andar em 2011, o esporte conquistou 10 títulos pernambucanos. O Santa Cruz, 1. E o Náutico, 3. Na verdade, o Clube dos Treze acabou no começo de 2011, mas vamos contar 2010 aqui. 10 títulos do esporte, 1 do Santa e 3 do Náutico. Depois do fim do Clube dos Treze, André, de 2011 pra frente, foram 5 títulos do esporte, contando com 1 desse ano, 5 do Santa e 3 do Náutico. então você vê como o e o esporte, lógico, não é que ele acabou o Clube dos Treze, ele deixou de receber mais do que o esporte, do que o Santa e o Náutico. Durante todo esse período, ele se estruturou financeiramente, em relação ao patrimônio, todas as áreas. Estrutura. Estrutura. É como se um André passasse 10 anos recebendo um salário astronômico de milhões e eu recebendo meu salário de emprego, 3 mil, 4 mil reais. E depois de 10 anos André perdesse esses milhões, perdesse entre aspas, porque esses times continuaram negociando bem suas cotas com a Globo. Diretamente com a televisão. diretamente com a televisão. E aí, lógico, que André não ia passar do patamar que ele estava para o meu e nem eu conseguiria passar para o de André. E só para ratificar o que você falou, André, a gente viu durante esses anos de Clube dos Treze a Bahia ser nivelado em títulos, em aparições na Série A. Por quê? Bahia e Vitória estavam ali de 97 para frente. Né? É. A gente vê o nivelamento no Ceará, tá? Por quê? Nenhum dos dois esteve no Clube dos Treze. Era o verso. Né? Você vê você vê um claro desnivelamento, André. Em Goiás. Em Goiás, exatamente. Em Goiás, o Vila Nova, praticamente, que está se reestruturando novamente, é um clube grande de Goiás. Praticamente, acabou frente ao Goiás. Maurício, o Goiás tem 28 títulos estaduais e o Vila Nova, que sempre foi o seu maior rival, o clube que tinha a maior torcida, não sei se tem outro, é o Clube Povão, tem 15 títulos. Se você pegar o Goiás de, sei lá, de 80 para cá, você vai ver que desses 28 títulos, talvez ele abacoiou 90% desses títulos. Ao contrário do Vila Nova. Entendeu? O Vila Nova, inclusive, perdeu agora o campeonato com o Atlético. O Atlético parece que tem 18 títulos. E, assim, há uma semelhança, é isso que eu queria pontuar a você, há uma certa semelhança. Como o Pernambuco não tem lugar nenhum do país. Pernambuco, a situação dos clubes de Pernambuco, com questão de Clube dos Treze, com aporte financeiro, ela é única, mas tem alguns estágios em que tem similitudes, coisa parecida. Dois estados, basicamente. Goiás, como você falou, e o Paraná. Porque o Paraná teve o Coritiba no Clube dos Treze, certo? Depois, entrou o Atlético Paranaense, então, acho que entrou até nessa mesma entrada do esporte, ou entrou depois o Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético Paranaense, até 95, era um clube praticamente desconhecido, ele jogou aquele quadrangular em 95, o Atlético, o Coritiba, um time de São Paulo, acho que aquele time de Rivaldo, e o Central, terminou subindo, o Atlético e o Coritiba, que era o grande time do Paraná, até meados da década de 90, era o Curitiba, que foi campeão brasileiro em 85 e tudo. O Atlético era meia boca, lembrando que você tinha o Colorado e você tinha o... Pinheiros. O Pinheiros. E aí me surge o Paraná, na década de 90. Na união dos dois, de Colorado e Pinheiros. Na união dos dois, nasce o Paraná no finalzinho da década de 80 e começa a bacanhar os campeonatos paranaense. Surge como um fenômeno o Paraná. Mas aí o que é que acontece? E por que é que também o futebol do Paraná se parece muito com o Pernambucano? Porque o Paraná nunca entrou no Clube dos Treze, Maurício. Ao contrário de Coritiba e Atlético Paranaense. E aí você vê a situação do Paraná hoje, que é muito parecida com a do Santa Cruz. Entendeu? É muito parecida. Até pior, porque parece que ele está na segunda divisão do futebol paranaense. Segunda do Paraná. Mas veja, como é que você pode, com três filhotes querendo mamar e você só dá leite para um, dá meia boca para um outro e não dá nada para o terceiro? Esse terceiro vai morrer, meu amigo. Entendeu? Então, assim, o que acontece em Pernambuco é uma situação surgindo totalmente diferente das outras, mas que teve esse viés, entendeu, do aporte financeiro do esporte. E veja, quando o Clube dos Três acabou em 2011, o esporte não deixou de ganhar dinheiro, não, porque o esporte, quando estava na primeira divisão, negociava diretamente com a televisão, certo? E até quando ele teve participação na Série B, era uma participação diferenciada. Ele recebia uma cota diferente dos outros. então o esporte sempre teve estrutura financeira maior do que a de Santa Cruz e de Náutico. E aí não tem como, não tem ingênuo para chegar para dizer assim, não, mas isso aí não interessa. Não, eu não vou entrar no mérito de merecimento. O esporte fez merecidamente, teve a força política dele para entrar no Clube dos Treze, passou muito tempo na Série A, entendeu? Tudo bem e ao revés a nossa incompetência administrativa. Fez ótimas campanhas nos anos 90, né André? Revelou grandes jogadores, vendeu bem no mercado. Se você ver os jogadores que o esporte vendeu da base, basicamente André, a gente pode dizer que o esporte era um time de Série A nos anos 90 e Santa Cruz de Náutico era um time de Série B. E o esporte aproveitou o cavalo selado que passou. Aproveitou o cavalo selado, aproveitou. E aí está na tela, André, o que você falou do Goiás aí, tá? Olha aí, olha aí, Maurício, está vendo? Você pega aqui, 76, aí você vê, só praticamente verdinho, entendeu? Sabe? Então, é isso, não tem mistério, não tem mistério. No Ceará, por quê? Os times do Ceará, eles são iguais praticamente em tudo. Eles não tinham o Clube dos Treze, nenhum, nenhum outro, entendeu? E começaram a se estruturar basicamente juntos. Né? Ceará tá 46, aqui Ceará. Pois é. Inclusive, André, no Ceará há muito tempo, os dois times têm o mesmo patrocínio, das mesmas marcas, sentam juntos para negociar esses patrocínios, entendeu? porque sabem que juntos eles são mais fortes. Exatamente. Então, assim, volta àquela questão inicial de se dizer, não, a geomonia do esporte, não porque o esporte de 40, não porque a minha geração, essa minha geração foi do repórter, do jornalista falando, a minha geração nasceu, viveu e vai morrer o esporte sendo o time que tem maior número de títulos. E tá certo, e vai ser assim mesmo. A questão é aprofundar as causas. Eu acho que a grande discussão é essa, sabe? Não é chegar a dizer por que os 44 títulos, né? Por que isso? Como se fosse uma coisa natural, né, André? É, como se fosse uma coisa de extrema competência da parte deles, né, que tá ganhando dentro de campo numa situação de igualdade. É. E não é. Não é igualdade. Não há igualdade. Quando se houve igualdade, havia um certo equilíbrio entre as partes. Porque eu volto a dizer, houve uma época, em vários momentos, mas em 93, consolidou, eram quatro títulos. A diferença, Maurício, quatro títulos não é nada. O Flamengo passou o Fluminense. Até bem pouco tempo, o Fluminense era o time que tinha mais títulos no Rio de Janeiro. O Flamengo passou, agora colocou cinco títulos na frente do Fluminense. O Corinthians passou o Palmeiras. Mas outra coisa que Zípolis falou, que há uma certa contestação, foi justamente isso. Ele disse que muitos campeonatos houve reviravolta. Não foi bem assim. Entendeu? Não, também, não é bem assim. O Atlético Mineiro teve um América em dado momento. A América foi dez vezes campeão. Mas o Atlético Mineiro, em relação ao Cruzeiro, sempre teve mais títulos em relação ao Cruzeiro. Entendeu? O Corinthians, no começo do Campeonato Paulista, na década de 30, de 40, o Corinthians tinha mais títulos do que os outros. Parou porque passou vinte e tantos anos sem ganhar um título. Entendeu? O Palmeiras também teve seu lapso de tempo sem ganhar título. Entendeu? Mas, assim, o que acontece no futebol de Pernambuco é uma coisa a ser estudada. porque não tem parâmetro em campo nenhum. Então, assim, antes de se falar dessa questão, dessa polpa de dizer o esporte, 44 títulos, não sei o quê, não sei o quê, como se houvesse uma paridade de forças, na realidade, não há. E a gente está vendo aí. Veja, bastou o esporte não ter o Clube dos Treze, ainda que recebesse grande dinheiro por parte de televisão, mas você acabou de me dizer cinco títulos com esse conquistado esse ano e o Santa Cruz falido com cinco títulos no Campeonato Pernambucano. Falido. No seu pior momento da história. Ganhando na camisa, ganhando o campeonato na camisa. O que o Santa Cruz fez nesses últimos títulos perante o esporte foi ganhar na camisa. E não tem mais um, viu, André? Não tem seis, porque a gigantesca incompetência de 2021 contra o Salgueiro unida a o erro grotesco de arbitragem. 2020, né? Que tirou o título do Santa em 2020. Não, a começo de 2020 tem outro cenário, né, Maurício? 2020 começou com a sacanagem de Evandro, porque havia um acordo de que as duas finais seriam na Arena Pernambuco, e aí quando o Santa Cruz se classificou nos pênaltis contra o Novo na própria Arena e o Salgueiro havia se classificado, simplesmente no outro dia o Evandro deu uma canetada que o jogo seria em Salgueiro, tanto é que pegou o Santa Cruz de calça curta, o Santa Cruz não esperava, teve que fazer a logística de última hora, vocês estão lembrados disso? Houve uma revolta dos dirigentes do Santa Cruz, certo? e o Evandro bateu no pé, disse não, vai ser em Salgueiro o jogo, o jogo vai ser em Salgueiro e a escrotícia que o jogo final estava mantido para a Arena Pernambuco, veja que coisa escrota, porque o Arruda não podia receber, o Arruda fechado contra a pandemia, havia um risco enorme de ser no Arruda, porque o concreto do Arruda ia jogar a pandemia, o vírus, na venta dos jogadores, mas na Arena Pernambuco podia ser feito, em Salgueiro que o Santa Cruz jogou, também tudo perfeito, o Santa Cruz teve que recorrer ao governador do Estado para aí sim garantir a última partida no Arruda, entendeu? E aí o jogo a gente sabe o que é que houve, mas assim, houve todo o contexto de perturbação para que o Santa Cruz não ganhasse aquele campeonato, a começar dessa questão do fora de campo. Então assim, Maurício, são essas considerações que eu tenho a fazer, claro, que tem muita coisa se for aprofundar, dados, jogos, década por década, o que aconteceu nessa década, o que aconteceu na outra, comparação com outros estados, realmente daria uma live muito mais demorada, mas eu acredito que deu para pincelar mais ou menos, e assim, e dizer as causas que fazem com que o nosso adversário tenha esse número de títulos, que realmente vai ser muito difícil ser superado, mas essas causas dizem tudo, explicam o porquê dessa superioridade. Olha a outra curiosidade de Santa Catarina aí, um time tradicional como o Joinville sumiu também do cenário, não só do cenário nacional, do cenário estadual, né? É o último título de 2001, né, João? 2001, o último título estadual do Joinville, 23 anos, meu irmão, 23 anos, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, e o Joinville conseguiu a vaga agora para voltar para a Série D 2025, né? Joinville, Tunaluso, Portuguesa, a gente vai ter uma Série D 2025 pesada, viu, André? Times tradicionais, viu? Exatamente, é, exatamente. A gente não vai ter facilidade, não, na Série D 2025, muitos clubes tradicionais aí que estavam sem divisão voltando, né, voltando a disputar um campeonato nacional, então, Santa Cruz 2025 não vai estar, não vai ter boquinha não, viu, Maurício? Vai voltar, tem que voltar, mas se não se preparar, não sobe, viu? Aliás, a Série D nunca foi fácil para o Santa Cruz, a gente disse isso quando a gente caiu, não, porque Série D nunca foi fácil. Aliás, se você ver o grupo do Retro, ele é bem mais difícil do que o ano passado, esse grupo aí, ele é bem mais difícil do que o grupo do Santa Cruz do ano passado. André, a gente disse ano passado, eu me lembro bem que o Santa Cruz tinha pego o grupo que era uma baba do boi cansado e foi verdade. E foi verdade, o Santa Cruz não se classificou jogando naquele grupo, foi uma vergonha. Vergonha mesmo. A gente perdeu aí, eu acho que umas cinco partidas nas últimas, chegou na última partida, se a gente ganhasse, a gente tinha se classificado. Pensar que aquele jogo, teve alguma coisa, viu, Gerard? aquele jogo do, aquele jogo contra, eu acho que foi contra o Souza, foi contra o Souza. Rapaz, aquele jogo, aquele jogo contra o Campinense também foi estranho, viu, André? Não, o próprio Memo que estava jogando no Campinense, ele deu uma declaração aqui na rádio dizendo isso, que o jogador dentro de campo estava nem aí para o jogo, certo? Veja, aquele jogo tinha dito que ia perder, tinha dito Pois é, aquele jogo contra o Souza, que foi um jogo quarta-feira à noite, a gente era líder, se a gente ganhasse aquele jogo, a gente já estava classificado matematicamente, a gente estava classificado com rodadas antecipadas, e aí o Santa Cruz me perde aquele jogo, entendeu? E começa a perder e empatar, perder e empatar, perder e empatar, entendeu? Então, é isso, é isso. Ô, Gerardo, fala, 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 fala. Não, você quer falar sobre essa questão dos títulos pernambucanos ou quer parar para a próxima pauta? Eu acho que o André já foi bastante feliz aí, é isso, acho que o torcedor que não conhecia agora está ciente aí dessa disparidade, essa disparidade não é de agora, ela foi criada em um determinado momento, quando o esporte realmente tinha um aporte financeiro muito, 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 muito distante do que o Santa Cruz tinha na época, né? E outra coisa que eu ia falar, mas o André já falou, naquele momento, naquele tempo, o clube da Série A, que era do clube dos 13, caía para a Série B e ele tinha a mesma cota da Série A para disputar com o clube da Série A. Era a cláusula para quedas, né? É, por isso que ele batia e voltava sempre, ele batia e voltava. Não só ele, né? Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Vasco, você vê que isso mudou depois do final, pode falar. O Cruzeiro se arrombou, né? Que caiu depois dessa cláusula. Cruzeiro, Vasco, teve clubes que permaneceram porque não tiveram mais essa cláusula. Você, a partir do momento que mudou, você caía, você recebia proporcional e a queda era bem significativa. Se isso é na Europa, isso não passa porque você tem o fair play, o fair play financeiro. e é algo que a gente não tinha aqui, não tem ainda, a grande verdade é essa, quem tem mais dinheiro tem mais possibilidade de ganhar o campeonato. Na Europa é diferente, na Europa tem o fair play financeiro que proíbe, tem um limite para isso. Senão não tem graça, não tem, como é que vai ter competição? Como é que vai ter competitividade desse jeito? Eu ganho 10 milhões agora, por exemplo. Beleza, que a gente foi ali, a gente foi competitivo contra o esporte, foi, mas a grande verdade é, você tem uma folha de 5 milhões, uma folha de 500, cara, a regra é a que é de 500, essa é a regra. Não, é um Fórmula 1 correndo contra um Stock Car. É, pode acontecer. E na primeira, veja bem, veja bem, é um Fórmula 1 correndo contra um Stock Car que na primeira volta não se percebe a diferença, mas no meio da corrida até a última volta aí você vai vendo a diferença. Então, era basicamente isso. Quando o esporte entrou no Clube dos Treinos na década de 90, o Santa Cruz tinha acabado de terminar também aquela parceria com a Parmalá, certo? Mas estava ali, mais ou menos ali. Mas, meu amigo, com a porta financeira de um lado e começar sem ter nada do outro, é o tipo da coisa, você pega um carro potente, um carro 2.0, com 1.0, os dois estão no pé de largada, nos primeiros minutos, você não vai ver tanta diferença. Mas, com o passar do tempo, aquele dali que está com mais potente, ele vai embora e você vai ficando atrás. É mais ou menos isso que aconteceu do esporte em relação a todos os outros clubes de Pernambuco. Daí, a questão de lógica de ter esses títulos todos. Agora, essa é a questão. E veja bem, Sabe qual é o engraçado de tudo, Maurício? é que o esporte foi campeão pernambucano e ele teve duas derrotas no campeonato pernambucano, duas derrotas. O Santa Cruz foi o quarto colocado e também saiu do campeonato pernambucano com apenas duas derrotas. Entendeu? É verdade. Chega a informação aqui, Vicente André, totalmente off, que o teto da Praça de Alimentação do Tacaruna desabou com essa chuva. Santa Maria? Está chovendo tanto assim, meu Deus? É, eu acho que algum vazamento, alguma coisa, espero que ninguém tenha se machucado realmente, mas, geralmente é de gesso aquele teto, né? É, a gente tem infiltração, espero realmente... Foi no Tacaruna isso? No Tacaruna. Praça de Alimentação do Tacaruna. Praça de Alimentação é problema, movimento. É muito, nessa hora, né? Senhores, vamos falar sobre a torcida do Santa Cruz, André e Gera. Você é um dos que fala, André, que torce pela torcida do Santa, né? Atualmente. E a torcida do Santa Cruz, mais uma vez, né? Mais uma vez, prova que só precisa de uma fagulha pra botar fogo no Arruda, no campeonato, onde quer que seja. Eu vou ler uma matéria aqui, vou passar pra Angera, dar o seu panorama e depois quero ouvir a sua opinião sobre essa matéria, viu, André? Matéria aqui do João Andrade Neto, que diz assim, Santa Cruz tem maior média de público do pernambucano e esporte lidera na arrecadação. Santa Cruz teve a maior média de público do campeonato pernambucano, superando por pouco o esporte, que quebrou o recorde geral da Arena de Pernambuco duas vezes seguidas. É uma matéria aqui quase pedindo perdão à torcida do esporte, desculpa, vou ter que falar, mas assim, você, entendesse? Mas depois você fala, velho, segura aí. Em sete jogos como mandante, o Tricolor loivou ao todo 147.831 torcedores ao Arruda, com uma média de 21.119 por jogo. Já o Leão somou 146.219 de 267 pessoas, com uma média de 20.895, uma diferença de 1.564 pessoas do público geral e de apenas 224 na média. No levantamento divulgado pela Federação Pernambucana de Futebol, nesta segunda, foram considerados os públicos totais dos jogos, somando-se pagantes e não pagantes. No ranking, o Náutico aparece em terceiro com média de 9.000 e pouco. O Timbu é o time que mais jogou em casa na competição. Mesmo assim, foi terceiro lugar. Gerard, está aí, Gerard? Estou aqui, é que a internet está lenta, eu tirei a câmera, mas estou aqui. Está escutando? Pronto, então, Gerard. Santa Cruz, sete jogos em casa, Gerard. Estamos, estamos. Está ouvindo a gente? Estou, estou ouvindo. Santa Cruz, sete jogos em casa, levou 147.831 torcedores. Esporte, sete jogos em casa, levou 146.267 torcedores. O Náutico, oito jogos em casa, levou 77.985. A torcida do Santa Cruz, fora das pesquisas, fora dos shows, fora do camarote do pagode, mais uma vez, é a maior torcida de Pernambuco, comprovadamente. Tá? E, para meu amigo, torcedor da coisa, dos crepes de Satã, que disse, que o Esporte botou 2 milhões aí no final da arena, no final, na final da arena, Santa Cruz somou 3.212.195.000 de renda nesses sete jogos. O Esporte, 4.793.000. Então, se ele botou 2 milhões e pouco no último jogo da arena, foi metade do dinheiro foi só no último jogo, né? E o Náutico somou 1.419.000. Gera. Cara, eu acho que o que é irrelevante aí é a questão da arrecadação. E aí, se eu acho que ela é irrelevante, eu acho que ela não deveria ter sido citada. Porque, ora, se um clube teve mais torcedor que o outro e arrecadou menos, é porque o ingresso dele era mais em conta, pô. então, não tem como. Se você tem o ingresso mais em conta, você vai ter uma arrecadação menor. Então, quando você exalta a arrecadação, parece que você está diminuindo a média do torcedor que realmente está em campo, do clube que realmente colocou mais torcida em campo. Então, assim, pelo menos eu não vejo isso com frequência de destacarem arrecadação em tentando diminuir a questão da média. Em detrimento à média. Boa, me faltou essa palavra. Em detrimento à média. Ora, é a mesma coisa de a gente olhar o campeonato pernambucano e teve uma média de 7.700, eu acho, torcedores por jogos, por jogo. Será que arrecadou mais do que o sexto, a sexta federação, a sétima? Não se sabe, né? Então, assim, eu acho desnecessário você tentar, sei lá, acenar para a torcida que arrecadou mais. Quando, na verdade, o que mais interessa é quem colocou mais torcedor dentro de campo. Então, eu acho que é desnecessário você destacar essa questão porque, veja, a gente tem clubes no sul-sudeste que tem uma média muito menor que a nossa e a arrecadação dos caras três vezes maior. Porque você tem ingresso de 100 reais, 200 reais, 300 reais, então, óbvio que você vai ter menos público e uma arrecadação muito maior. então, eu acho que é desnecessário realmente ter citado a questão da arrecadação em detrimento. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive de a matéria fazer-se paralelo porque senão não tinha sentido. Fala, André. Opa. Maurício, veja, eu já enxergo essa matéria um pouquinho diferente, entendeu? Essa matéria eu enxergo com uma certa malícia porque ela poderia perfeitamente ir para um outro viés. Ela poderia perfeitamente dizer assim, Santa Cruz, um clube sem divisão nacional coloca o maior público, a maior média de público no campeonato pernambucano. Não estava mentindo. o Santa Cruz jogou sete partidas no Arruda sem ter o jogo final decisivo, que é um jogo que historicamente leva o maior público para o estado. É o jogo final decisivo, o jogo da final do campeonato pernambucano, onde se tem os recordes e recordes de público. O Santa Cruz não jogou. O Santa Cruz ficou na semifinal e mesmo assim com o seu rival colocando dois públicos de 45 mil, ou seja, 90 mil pessoas, ainda assim não conseguiu superar a média do Santa Cruz. Veja, a reportagem podia ser perfeitamente nesse sentido, mas ela foi no sentido de quê? De contemplar o Santa Cruz como maior média de público. Sabe aquela história que a gente via muito em política, Maurício? Sabe? Ah, fulano de tal fez isso, mas aquilo, aquilo, aquilo por lá. Então, me parece que a reportagem foi nesse sentido. O Santa Cruz foi a maior média de público, mas era uma diferençazinha de cento e tantas pessoas por jogo em relação ao segundo colocado. entendeu? O segundo colocado teve a maior arrecadação, cinco milhões. O segundo colocado, o segundo colocado que eu falo em média de público, né? Foi dois recordes de público na Arena Pernambuco, entendeu? Então, assim, é o que a gente vê na imprensa de Pernambuco. Na imprensa de Pernambuco, entendeu? Se elogia muito um, entendeu? E quando vai se elogiar o outro, se dá um mínimo do elogio ao outro para se elogiar ainda mais aquele que sempre foi elogiado. E tem um detalhe importante, Maurício. Observe a malícia da reportagem. Ela fala que o Santa Cruz teve sete jogos no Arruda. Quando vai falar do esporte, ela não diz o número de partidas que o esporte teve na Arena como mandante. E teve sete jogos também como mandante na Arena. O mesmo número de jogos do Santa Cruz. mas o cara não fala isso. Pode ver aí que você leu. Se puder, pode até ler de novo. Ele omite esse dado. Ele não diz quantos jogos o esporte teve como mandante na Arena de Pernambuco. Entendeu? Até em detrimento do próprio Náutico, que teve, me parece, oito jogos na Arena. Então, o que a gente nota é que há um acerto na imprensa de Pernambuco. Sempre há uma atenção maior para esses detalhes que sempre fomentam o clube rival. Né? Em detrimento aos méritos do próprio Santa Cruz. Entendeu? Quer dizer, uma manchete que é para se elogiar um clube que estava numa situação complicada, que está numa situação que o clube está sem divisão, né? Um clube quebrado, um clube com sérios problemas administrativos, financeiros, né? De um clube que no começo do campeonato foi logo eliminado na fase pré-nordestão. Ou seja, tudo e aí é que a matéria poderia enaltecer. o Santa Cruz tinha... A torcida do Santa Cruz já tinha todos os motivos para não apoiar a equipe esse ano. Todos. Todos. Se desse uma média de público de duas mil pessoas, a torcida do Santa Cruz não poderia ser criticada. Ela tinha todos os motivos para virar as costas ao clube. E o que a gente viu foi o inverso, né? Começou timidamente. E outra coisa, tinha jogos ali no Arruda, em que o público foi anunciado e que você vinha no estádio um outro público. Ainda tinha esse detalhe. Ainda tinha esse detalhe. E com o passar do tempo, a torcida foi chegando, 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 né? A ponto que chegou. Então, a reportagem, ela pode ir para vários viés, para vários contextos. Depende de quem escreve, depende de quem adota qual o viés que vai colocar. O jornalista, né? Entendeu por bem colocar esse viés. O Santa Cruz teve a maior média de público, vírgula, mas o rival quase que passava. Faltou um cabelinho de sapo para ser, entendeu? Mas o rival colocou o recorde de público na arena. O Santa Cruz teve sete partidas mandantes no Arruda, mas ele não colocou o número de partidas mandantes do esporte na arena. Ele aumite esse fato. Então, dá a entender de que realmente é como se fosse assim uma matéria se pró-forma de colocar que o Santa Cruz teve a maior média de público, mas todos os elogios, entendeu, são para o que é o segundo colocado. a impressão que dá é essa, entendeu? Vai fazer o que? É a nossa impressa de perda. É, essa é realmente a impressão que fica na matéria, né? É como eu falei, cara, você está falando de um time que está na Série B, você está falando de um time que tem uma folha de 5 milhões, você está falando de um time que está minimamente organizado, tem uma estrutura totalmente diferente daquilo que o Santa Cruz tem, o cenário do Santa Cruz é caótico, é caótico, mas nós sabemos disso, e não exaltar o seu torcedor num momento como esse é realmente, acho que perdeu uma grande oportunidade. E assim, né, Gera, o que deixa a gente curioso, vou até me centrar nessa palavra, curioso, para não colocar outras palavras, é que você não vê isso na imprensa nacional, a imprensa nacional, ela fala muito bem da torcida do Santa Cruz, entendeu? Ela fala, ainda hoje, fala da torcida do Santa Cruz, e quando você vê aqui a imprensa de Pernambuco, que seria, em tese, a primeira imprensa a falar disso do Santa Cruz, poxa, do Santa Cruz, a situação que o Santa Cruz está esse ano, um calendário horroroso, curto, e mesmo assim a torcida do Santa Cruz colocou a maior média de PUC no campeonato pernambucano, os caras não falam assim, nesse sentido, Gera, falam sempre uma coisinha para, sabe, aquela outra coisa que vem para, está entendendo, para dar porradinha na situação, e aí você vê a imprensa nacional, você não vê esse comportamento na imprensa nacional, então assim, é uma coisa arraigada aqui, entendeu, que é uma coisa impressionante, é impressionante, eu já vi jornalista dizer, daqui de Pernambuco, dizer que a torcida do Santa Cruz é tipo fogo de palha, ela só é para campeonato regional, ela só é quando o Santa Cruz está em uma série D, porque aquela coisa que vai todo mundo, porque quando o Santa Cruz estava na série A, a média de PUC era muito baixa, só que ele esquece que quando o Santa Cruz estava na série A, nas duas oportunidades, 2006, 2016, praticamente, na virada do turno para o retorno, o Santa Cruz já estava rebaixado, o Santa Cruz jogou jogos no Arruda, já matematicamente rebaixado, isso eles não falam, entendeu, e mesmo assim, a média de público nesses dois anos, comparando a própria situação do clube, não foi ruim não, entendeu, não foi ruim não, então, é a própria imprensa de Pernambuco, sabe, que faz questão de não enaltecer a torcida do Santa Cruz, é um negócio impressionante, Gerardo, é um negócio realmente impressionante, a forma com que esses caras têm esse, essa, essa, essa quase que incomoda, sabe, os caras, o fato do Santa Cruz ter essa maior média de público, parece que os caras torcem que o outro lado seja melhor em tudo, sabe, de ponta a ponta, entendeu, isso é a interpretação minha, certo, não quer dizer que eu esteja 100% certo, mas pela análise que você faz, pelo contexto da matéria, entendeu, é a conclusão que você chega. É, é exatamente isso. Ô André, Maurício caiu, é isso? Não. Acho que o Maurício foi ver a lei. Outra coisa, Gerardo, eu acho que... Perdão. Perdão. Não, tudo bem. Fui combater, fui combater, fui combater a André aqui, porra. André não, Francisco entrou aqui em casa. É, só pra dizer aqui a você, viu, jogo TRB, e Botafogo da Paraíba, Copa do Nordeste, terminou e vai, zero a zero, vai pros pênaltis, viu? Maurício, quem? Tu foi combater quem, Maurício? Francisco. Francisco de Assis? Sim, um mocego que entrou aqui, se pega na minha filha, minha filha morre do coração. E eu pensei que era Francisco que tinha ligado pra ele, ó. Ai, ai, ó, Maurício, qual é a próxima aí? Rapaz, a próxima, é, nosso meia, Eu tenho uma sugestão da próxima. Diga, O que eu posso dizer? A sugestão é a seguinte, aproveitar já a fiada aí, é o seguinte, é aquela, que até viralizou na internet, né? Aquela declaração de, de Evandro Cavalho, dizendo que o futebol de Pernambuco é o melhor do Brasil, que o árbitro, que o nosso, que o nosso quadro de árbitro é o melhor do Brasil, entendeu? E que a média de público, eu acho que, eu acho que, que Evandro se faz muito de doido, né? Evandro é um personagem, pô. Inclusive foi vaiado, foi vaiado pela própria torcida dele, do esporte, né? Na, na entrega lá, do proféu, né? Ser personagem pra receber as veneces que ele recebe, é bom demais. É, mano, até eu, né, Maurício? Até eu quero ser, é um personagem, pô. Ele vai surfar agora aí, ele tem a quinta melhor média de público no Brasil. Exatamente, vai ficar insuportável agora. Ah, ele vai, ele vai surfar bonito, e não adianta, jornalista, nacional, pedir renúncia, não vai, pô. Evandro, pra tirar Evandro daí, alguém vai ter que provar algum ato muito, uma conduta muito comprometedora, uma, uma suposta, ou uma possível, é, ato de corrupção, enfim, pode esquecer, pô. E ninguém, ninguém vai tirar Evandro pelo que ele fala. Puxa, não vai não, pô. Se é besteira, na maioria das vezes é besteira, né? Pode esquecer. Eu, eu não perco meu tempo levantando bandeira, pra Evandro renunciar, porque eu sei que isso não vai acontecer, pô. Não, as federações, as federações e seus presidentes, eles são defendidos pela CBF, e defendem a CBF também. É um, é um, um, um jogo de interesses ali, que ninguém consegue derrubar ninguém, não. É o sistema, Maurício. É. É o sistema. A gente acabou de ver, né, e, e, vamos ver se isso vai se manter pro próximo ano, no regulamento da Série D. Ora, as vagas não são pros clubes, as vagas são pras federações, e elas fazem o que elas bem quiserem. Justamente. O que elas bem quiserem. Então, isso que é, é deixar o sistema, entendeu? Eles vão se fechar mais ainda, porque o que acontece, com a implantação da liga, na Série A e na Série B, a CBF vai migrar pra C e D, ela vai perder o controle da A e B, e ela vai migrar pra C e D, e daqui a pouco ela vai fazer uma E, uma F, porque ela precisa faturar, ela precisa ter força. A grande verdade é essa. E até a FIFA, a própria FIFA, gera, protege as federações, também nacionais. Tanto é que ela tirou o direito dos clubes de entrar na justiça comum. Isso, não pode, é proibido. pra buscar seus direitos. Depois do, acho que depois do 13 ali, aquele presidente lá, Fábio, Fábio alguma coisa, Fábio Veloso, esqueci o nome do presidente do 13, daquele fato 2012. Calma, meu, é um sistema e não adianta ficar batendo aqui. Veja, você vê, a nível nacional, alguém bater nas federações estaduais, não batem, não batem. A grande verdade é essa, não batem. A paulista, por mais séria que seja, pela melhor que seja, e é referência, nem ela bate na CBF, pô. Nem ela bate na CBF. Ninguém bate, pô. Porque você vai bater no poder e você vai cair. Aí fica, não, Santa Cruz Esporte Náutico não deveria apoiar a Evandro. Beleza. Aguenta. Santa Cruz Esporte Náutico aguenta não apoiar a Evandro. Aguenta não apoiar a federação. Aguenta boicotar a federação. Se aguentar, então que faça. Porque aí você não vai ser um filiado, você vai ser excluído. Você tem força para criar uma federação paralela, uma liga paralela? Ela vai ter legitimidade? O campeão vai disputar a Copa do Brasil? Vai para a Copa do Nordeste? Vai disputar o Campeonato Brasileiro? Não vai, pô. Não vai. É perca de tempo. Isso é só narrativa. Isso é só narrativa. Todo mundo mete o pau, daqui a pouco a Evandro aparece no programa A, programa B, programa C, e está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu acho que o começo de tudo isso, Gera, passa pela própria eleição nas federações. Vou colocar até como todo. o cara para ser pré-candidato, ele tem que estar com o número no mínimo fechado de não sei quantas ligas e tudo. Quer dizer, o obstáculo já começa aí, Gera. Já começa aí, entendeu? É como se você, de repente, quisesse ser vereador. Para você ser vereador, você precisa ter cinco propriedades. Está entendendo? Então, assim, já começa com esse absurdo. Enquanto não houver uma coisa de cima para baixo, e aí eu não sei como, porque federação é uma entidade privada e justamente por conta disso que eles se batem nisso. Entendeu? Mas se houvesse uma coisa para estruturar os regulamentos de federação a nível nacional, uma regra de princípio geral, como se fosse um código, sabe? Olha, e outra coisa, não é só federação de futebol, não. São federações de esportes como um todo. Entendeu? Passar uma régua para dizer, olha, agora vai ser assim, os princípios gerais vão ser esses, o cara pode ser, o cara para ser candidato precisa ter isso, 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 ou não precisa ter isso, isso, aquilo, outro. Enfim, tem que começar assim. Agora, na minha opinião, só de uma lei, entendeu? Para disciplinar isso aí, porque não tem condições de um próprio mortal querer concorrer a federação, Evandro, veja, Evandro tem, sei lá, não sei nem se Evandro tem 60 anos, entendeu? Não sei, mas Evandro só vai sair da federação pernambucana de futebol, entendeu? Quando ele quiser, ou morto, quando ele quiser, ou morto. O finado, Carlos Alberto Oliveira, várias vezes, incluindo o programa de Jorge Soares, ele dizia, olha, eu vou sair, não quero mais não, vou sair do campeonato, se não dá mais pra mim, não sei o que, continua na federação, só saiu morto, entendeu? Ou aconteça alguma merda qualquer aí, entendeu? Que aí, uma coisa, sabe, uma merda mesmo, aí o cara tem que sair, por uma merda que fez, mas não acontecendo isso, só vai sair, só vai sair morto no dia que ele se assenta, mas não, entendeu? Mas é como gerar isso, André. não existe uma união do futebol do Pernambuco, o futebol do Pernambuco tá indo pra merda, né, só que, no meu entendimento, a turma só vai abrir os olhos para a merda em que está o futebol do Pernambuco, com o Santa Cruz, à beira do, do, da falência, com o Náutico, fazendo morada em, nem em Série C, né, você pega aí, a última vez que o Náutico, da última, da última, acho que foi em 2017 que o Náutico caiu pra Série C, de 2018 pra cá, quantas vezes o Náutico jogou a B? Duas vezes. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são sete anos, o Náutico jogou a B duas vezes, e cinco na C. o Náutico também está numa crise terrível, num momento terrível. É como eu digo, o Santa Cruz está tão mal que a torcida do Náutico está meio que anestesiada pra como o Náutico está. Né, mas de sete anos, são cinco na C. Tá? É que a torcida do Náutico tem o Santa como referência, né, Maurício? É, usa o Santa como referência, não o Santa Cruz é que está mal, então aqui eu estou bem, na Série C. Né? Mas assim, eu acho que o futebol pernambucano, a imprensa, todos só vão enxergar como está o futebol pernambucano se acontecer uma tragédia aí com o esporte. Se o esporte cair de divisão, se o esporte cair pra Série C, aí isso aqui vira um caos. Vira um caos, não, tem que mudar, porque não tem como, entendeu? E assim vai. Mas enquanto isso, não haverá uma grita como deveria ter de imprensa, de clubes, de presidentes, todos unidos, em prol da mudança do futebol pernambucano. Veja, só pra gente virar a pauta, o pessoal tá aqui, tá aqui fervoroso porque Pipico perdeu o pênalti. É, rapaz, eu tava vendo isso agora aqui, Pipico foi o primeiro a bater o pênalti e perdeu o pênalti. Pipico faz gol, ninguém fala, mas quando ele perde, menina, é impressionante. é impressionante. Mas vamos lá, só pra gente virar. Por exemplo, tem alguém falando aqui, eu vim em algum lugar aqui falando, Luiz Galdino. Aqui em Rondônia, o presidente da federação está há 40 anos na presidência. Só se repete, pô. Só se repete. Não é só em Pernambuco, só se repete. É um projeto de poder. E esse ano, pra mim ficou muito claro, André, Maurício e a galera que tá aí, como a Federação Mineira também é uma draga, como a André fala. É uma draga a Federação Mineira. O que teve de clube desistindo de competir porque não tem recurso financeiro, porque não tem apoio, é lixo em Minas Gerais. Patrocinense deixou de disputar, veja, o clube disputando, o quadrangular, o triangular, não lembro agora, do rebaixamento, pra não cair, o clube deu dois W, porque não tinha dinheiro pra pagar arbitragem, pô. Futebol profissional, Minas Gerais, terceira federação, acho que é a terceira federação do ranking. É uma vergonha, tá falido, pô. As federações só pensam em si. Aqui só tem uma federação organizada, Gerais, que tem dinheiro, é a paulista. Só. Só. Vamos lembrar, viu, Gerais, que há bem pouco tempo quem comandava a federação carioca era a caixa d'água. É, pra muito bem. Entendeu? Era que a federação era a caixa d'água, pô. Sabe? Veja, aqui em Pernambuco você teve por muitos anos Rubem Moreira. Moreira acho que presidiu a federação por mais de 30 anos. Com problemas de saúde, ele saiu, entrou Dilson Cavalcante, parece que passou uns dois ou três anos e eu acho que em 85, foi 84, 85, assumiu Fred Oliveira. Entendeu? Depois passou por irmão. Ou seja, a família Oliveira assumiu a federação de 85, Gerais, até o falecimento de Carlos Alberto que foi em 2011. Veja, a gente tá falando aqui, bota aí por baixo, 40 anos, 40 anos, nós tivemos Dilson Cavalcante, Fred Oliveira, Carlos Alberto Oliveira e agora Evandro Cavalho. Quatro pessoas, quatro pessoas pra comandar um futebol em 40 anos. Fala lá, o presidente, fala André, é que o presidente da federação de Rondônia é genro de Ricardo Teixeira. Quem aguenta isso? Quem aguenta isso? Não aguenta, pô. Então, assim, outra coisa, vamos falar de CBF? Veja, por que é que teve agora sucessões de presidente da CBF, Maurício? Por escândalos. Escândalos financeiros, escândalos sexuais, por escândalos. não foi pro gosto dos caras, não. Eu acho que aquele Zé Maria Marinha acho que tá vivo ainda. Tá lá, acho que ele tá vivo. Tá preso nos Estados Unidos. Ele foi voto pro Brasil. Ladrão de medalha. Seria ele, pô. Seria ele ainda o presidente da CBF. Ou vocês têm dúvida? Entendeu? André, André, pouca gente sabe, mas, antes de Ricardo Teixeira, era, me lembre, gente, que ele foi presidente da FIFA. E era o soco. João Avelange. João Avelange. João Avelange. Era a CBF? Não, 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 antes de, antes de, não, antes foi, foi, foi o, o cara do, do Bragantino, porra. Era do, era do Bragantino, Chedi, né? Tinha, tinha, Otávio Pinto Guimarães, que foi o presidente na, até na, na, pronto, na Copa União, que houve a desavença, ele era o presidente da CBF. Otávio Pinto Guimarães, e Nabi Abichedi, que era o vice. Entendeu? Eram os dois caras que comandavam a CBF. Aí entrou, eu acho que em 88, 89, Ricardo Teixeira. Entendeu? Moralidade do futebol brasileiro, como o genro de João Avelange. Pois é. E ainda teve, e antes de, antes de Otávio Pinto Guimarães, eu acho que teve o Gilito Coutinho, que era o presidente da CBF. Entendeu? Então, se você analisar, 24 anos na FIFA só. Fala, né? Foi. Então, se você analisar, é, até a política da CBF, os caras só saíram por conta de escândalos. Entendeu? Como esse que está aí, lembrar que esse que está aí, está por um eliminado de Gilmar Mendes. E até falam que Gilmar Mendes tem interesse, porque tem... A esposa advoga para o cara. Bom, é o Brasil, meu amigo, é o Brasil, o cara está aí. Meu Brasil brasileiro, meu mulato estrangeiro, Evandro, 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 Evandro também não... Que não saiu na imprensa, né? Que a esposa de Evandro, o escritão da esposa de Evandro, advoga para o CBF e recebia, sei lá, 35 mil. Ele foi lá em Rodrigo Raposo e falou, pô, eu vou pedir mais. Vou pedir mais. Está bom, está barato. Entendeu? É, é foda, viu? Já dizia a casuça, Brasil, quero ver quem paga. Eu acho pouco, eu acho que está pouco, eu vou pedir para cancelar, para aumentar, senão é melhor ele entregar. Vê só, velho. Aí quer que, quer tirar o cara, por conta disso, não vai tirar, pô. O cabanei gagueja, pô. O cabanei gagueja. É. Só vai virar. Aqui, o Jô Lima ajudando a gente aqui, ó. Aí, Jô Lima, valeu. Aí, exatamente isso aí, João Avelange, está vendo? Heleno Nunes, Julito Coutinho, foi até 86, ó, Otávio Pinto Guimarães, em 86, ó, 89, exatamente, Ricardo Teixeira. Rapaz, tem uma série, eu não lembro agora, eu sou péssimo de nome, mas eu assisti lá na Netflix, que fala desse rolo de FIFA, de UEFA. Cara, só se repete, pô. A FIFA, a gente está falando, FIFA é outra, é outra nojeira, entendeu? Que tem aí na FIFA, aí também, os caras só saíram por escândalo, meu amigo, não tem jeito não. Só sai desse jeito, não adianta. A FIFA é a rapariga das raparigas, pô. A FIFA fica lá, a FIFA fica lá botando, não racismo, né, o negócio, não ao racismo, não à violência contra a mulher, e vende a Copa para os piores, os países mais intolerantes do mundo, pô. É uma nojeira, pô, é uma nojeira. E a Copa do Mundo vai ser na Arábia, você já sabe, né? É, na Arábia é só dita. Ninguém tira. Depois da próxima, a próxima vai ser México, Estados Unidos, Canadá, Paraguai, Uruguai, República Tcheca, Trindade e Tobago, tá com a peste. Cara, só para a gente virar, ó, eu era, eu era moleque em Camaragibe, como batia a bola, né, ficava muito próximo da galera da Liga Desportiva de Camaragibe, que envolvia política, tava, eu mesmo, né, era envolvido com tudo isso. Naquele tempo, André, eu já não conseguia entender como é que a Liga Amadora de Camaragibe tinha o mesmo peso do voto de um Santa Cruz, de um esporte, e do Náutico, pô, como é que pode um negócio desse? É assim que se elege, pouca gente sabe, não é Santa Cruz Esporte Náutico que elege Evandro, não, ou Evandro, não, que elege o presidente da Federação Pernambucana. Quem elege o presidente da Federação Pernambucana são as ligas desportivas, amadoras dos municípios. O cara tá lá em Orobó, a Liga Desportiva de Orobó tem o mesmo peso do Santa Cruz Futebol Clube. E outra coisa, vou gerar, outra coisa, o sistema, o sistema, e a linguagem do Matuta é tão perverso que há de uma liga dessa, há de um clube, há de um clube contrariar qualquer presidente de Federação. Eu não tô nem me restringindo a só Pernambuco, não, qualquer um. Entendeu? A gente viu aqui recentemente o caso do América, como o América foi perseguido. entendeu? Rapaz, os áudios de Evandro que saiu da gente. A democracia pra esse povo, a democracia pra esse povo, não passa nem perto. Eles querem a unanimidade, geral. Quem não for, tá lascado. Não ganha bola, não ganha, tá lascado, tá ferrado. É por isso que Evandro, é por isso que Evandro era tão aliado de três letras, que é a mesma coisa, a mesma coisa. Eu ia falar isso agora e ia, Maurício. É murro na mesa e a lei sou eu e acabou-se. É desse jeito, é desse jeito. Ó, vamos lá. Eu não sei se tá na pauta ou não, Maurício, mas como tá todo mundo falando, né, e é um parto. Pra encerrar, É a questão do Arruda. É que o Arruda já era. O presidente Bruno Rodrigues deu uma declaração, né, dizendo que ele está negociando com o Retro, né, praticamente já é oficial, e também o esporte procurou ele pra usar o Arruda. E ele achou maravilhoso. Rapaz, o que tem de torcedor estourando pelas costas, perdendo o sono, ficando doente, tendo febre, torcedor do Santa Cruz, tendo febre, porque há possibilidade do esporte de jogar no Arruda. Meu irmão, eu não aguento isso. É esse tipo de pensamento que nutre os nossos gestores. Porque o Arruda é o nosso orgulho. Porque o Arruda é isso. Porque o Arruda é aquilo. Porque a gente levou o cimento, a gente levou a areia, a gente levou a água. Eu sei de toda a história do Arruda. Mas a gente tá em 2024. Tem um estádio ali que tem um preço pra se manter. Ah, mas é o esporte. Rapaz, você não vê o torcedor do esporte reclamando porque vai jogar no Arruda. Mas você vê o torcedor do Santa Cruz ou parte dela, parte da torcida, revoltado, doente, com febre, porque o esporte pode jogar no Arruda. Pagando pro Santa Cruz. André, eu nem sei qual é a tua opinião. Maurício, nem tampouco a tua. Mas, cara, isso é um absurdo nos dias de hoje. o Santos quer jogar na Arena do Corinthians. O Santos quer jogar no Allianz Parque. O Santos quer jogar no... Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Agora, você imagina o torcedor do Santa Cruz, André. É assim, o Arruda vai ficar fechado pra reformar um ano. Vai ter que jogar na Arena. Acho que ele morre. Ele tem um troço. Ou dizer assim, ele vai jogar na Ilha do Retiro. Não, meu Deus do céu. Vai jogar na Ilha do Retiro, não. Pelo amor de Deus. parem com esses pensamentos implantados por uma cultura miserável dos nossos dirigentes que tornou a gente o que a gente é hoje. A gente precisa mudar essa cultura, pô. Eu não dou conta. Aluga pro esporte, aluga pro petróleo, aluga pro náutico. E eu quero nem saber, rapaz, tem uma folha de 40, 50 mil pra pagar de funcionário. Vai pagar como? Vai ficar pedindo cotinha a você? Jantar? Fala aí, gente. É com vocês. eu já tive a oportunidade de falar isso na última live. Eu, por mim, não vejo problema nenhum. Eu sou de uma época em que se jogava Santa Cruz, jogava no Arruda, Nauk de Esporte também jogava no Arruda, campeonato pernambucano, campeonato brasileiro. por mim, mas é uma questão comercial. Assim, Gerard, alguns cuidados, entendeu? Nessa questão. Principalmente se tratando de esporte. O que é que eu faria? Eu, Maurício, eu alugaria o estádio desde que fosse com preço realmente compatível e só o seguinte, no dia de jogos eu fecharia toda aquela parte da frente ali, do Arruda. Fecharia sete social, entendeu? A pessoa do esporte quisesse ir para as sociais, quisesse entrar nas sociais, ela pode entrar pela rampa da Rua das Moças e aí tem aquela entrada lateral da Rua das Moças que dá acesso à rampa, o portão 3 também ali, ou seja, tem como entrar no estádio do Arruda sem adentrar dentro da sede, entendeu? A sede fecharia por completo, entendeu? E eles entrariam nos portões normalmente, certo? Fazia essa ressalva. Teria que ver também a questão dos bares, certo? Que é outro componente importante de arrecadação para o clube, mas isso tudo é processo de negociação, entendeu? Eu não sei se você ouviu, Gerardo, eu estava falando aqui que o Minho não tem problema nenhum, só que teria esse cuidado de de repente fechar aquela parte ali da entrada da sede social, fechar a sede como um todo, não tem sentido de abrir, entendeu? e eles entrariam nos portões normais do clube. E também veria também a questão dos bares, né? Dos bares, como é que ficaria essa arrecadação dos bares, certo? E exigiria que o esporte colocasse um belo e um placar eletrônico no Arruda, e talvez assim a diretriz do Santa Cruz tome vergonha. Vamos lembrar que o último jogo contra o esporte, o placar não funcionou, entendeu? Pronto, tirando essas questões, por mim, pode alugar para esporte, para Náutico, para retro seleção brasileira, shows, shows, tudo. Exatamente, eu alugava para os três, porque são campeonatos diferentes, calendários diferentes, dias de jogos diferentes, eu alugava para os três. Talvez o Náutico não vá, talvez o Náutico não tenha interesse porque tem uns aflitos, ali a média de 10 mil pessoas, entendeu? A não ser um jogo que tivesse um chamativo maior, sabe? André, eu alugava para o mundo. O mundo vai se acabar, veja, o mundo vai se acabar, não, eu estou falando isso, minha gente, veja, nós estamos em abril, o Santa Cruz vai voltar às atividades em novembro, é ali em novembro, a gente vai ter no meio do ano Copa América, não sei nem como é que está o calendário já, não sei se vai parar, eu acho que vai bem parar com a Copa América, não sei se a Série D vai parar, se a Série C vai parar, mas certamente a Série A deve parar com a Copa América, entendeu? Então, velho, novembro é ali, é ali, o mundo não vai acabar por conta disso não, entendeu? Fala, Maurício, coisa eu falo. É, Gera, eu concordo com vocês, respeito quem discorda, tá, mas acho que a gente pede profissionalismo o tempo todo dos clubes, e aí não alugar um estádio por conta de, o esporte não pode jogar aqui, eu não concordo, lógico, tem que ter cláusulas, tem que ter cuidados para fechar acessos, tá, alguns acessos, como acesso social, até porque o esporte, ele gosta de roubar troféu dos outros, então a gente não pode deixar os nossos ali, tão fáceis para ele não querer levar um da gente, né, é, e, banheiros, essas coisas, ser bem catalogado, para se tiver quebra de alguma coisa, é, o esporte pagar, tá, eu acho que eu não, eu só não abriria parte das cadeiras, não abriria, para o esporte, para evitar essa questão de quebra, tá, mas sociais, é, arquibancada, arquibancada superior, para mim, eu faria, abriria tudo, é, de, de, de questão de, do estádio, e alugava, aluga para o esporte, aluga para o retrô, para quem quiser, pô, Santa Cruz, infelizmente, não terá jogo nesse período, e o clube precisa se manter, precisa pagar a folha de, de, de funcionários, de, atleta da base, de um bocado de coisa, então, é, eu não vejo problema nenhum, em se fazer uma parceria, tá, com, um rival, né, e, se, alugar o estádio, alugar, não é, emprestar, não é alugar, por um valor justo. É alugar, alugar, olha, veja, acabou de, acabou de vir aqui, uma ideia, na minha, do nada, veja como é bom a gente conversar, debater, eu estou lendo aqui o chat, e aí, acabou de ver uma ideia aqui, André, por exemplo, os clubes do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, São Paulo não, mas do Rio de Janeiro, tem o costume de jogar fora de São Paulo, no seu campeonato, durante o seu campeonato brasileiro. O Flamengo mesmo, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, tudo usando lá o Mané Garrincha, em Brasília, porque é reduto de carinhão, Carioca, Brasília é reduto de carioca, o que mais tem em Brasília é carioca. É para cá, não vem não, Jair. Não, mas Maurício, não é daquilo, é da Paraíba, de Maceió, mas o próprio Flamengo, mas o próprio Flamengo, jogou esse ano, uma partida, ou foi no Amigão, ou foi no, no outro lá, então ele joga lá, joga diretamente lá. Maurício, se o Flamengo jogar, se o Flamengo jogar uma partida aqui, principalmente se for uma partida de campeonato nacional, seja qual for o adversário, o Arruda Lota, de Cabacá. Eu não sei, eu não sei não. Não é pelo recipiente não, é pelo, olha, é a turma, de Caruaro, veja, de Moreno, de Moreno, certo? Nossos amigos aqui do interior, vão concordar comigo, de Moreno para cima, já praticamente, não tem mais trânsito de ferro, entendeu? Uma laminha aqui em Caruaru, o resto tudo já... E outra coisa, muitos desses lugares, já não é nem mais Flamengo, Palmeiras não, é Real Madrid, é Liverpool, é Barcelona, está entendendo? Então, aqui em Recife, não é porque o Recife se vai não, pode até eventualmente ir uma coisa ou outra, o cara gosta de futebol e tal, mas vem a turma da Paraíba, em peso, a turma de Alagoas... Mas joga lá, André. Hã? Mas joga lá, diretamente na Paraíba. Mas se vier pra cá, a turma vem de novo. Eu não acho, olha, veja só, a gente já teve exemplo. 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 Quer um exemplo? Copa dos Campeões. Onde era disputada a Copa dos Campeões? Sei lá, mano. Você lembra da Copa dos Campeões, né? Mas isso há 20 anos atrás, Maurício. Mas onde era disputado? O Flamengo hoje, Maurício, está em outra situação. Se eu não estiver enganado, era Alagoas, Paraíba, não era isso? Era. Porque é onde o público está. Mas, Maurício, o Flamengo hoje, o Flamengo sempre foi atração. Sempre. Sempre foi atração. Sempre. E hoje, muito mais. Veja, é só uma ideia. É só uma ideia. Se o Santa Cruz estiver articulando nos bastidores, se vender jogo do Flamengo, vender jogo do Vasco, vender jogo do Corinthians, vende. O Vasco, pelo amor de Deus, é que não vai mesmo. Vai? Vai não, Diego. Quem não vai é tu. Quem não vai é tu, Maurício. Eu vou te falar mais. Ele vai. Ele vai, rapaz. Ele vai gastar os 100 reais da sociedade. Sim, tem uma informação nova aqui. Eu recebo uma ligação hoje do celular e é tanta ligação que eu recebo. E a maioria das vezes é a ligação de você atende e cai. Às vezes eu nem atendo. Mas, como tem cliente e tal que de repente muda o celular e tal, eu atendi. Uma moça perguntou o meu nome, deu o meu nome. Eu disse, quem está falando? Não, aqui é do Santa Cruz. Toma. A sua mensalidade está em atraso. Ele realmente está em atraso. Eu disse, eu posso passar para o senhor? Pode. Quando passar pelo e-mail, eu vou até depois olhar o e-mail. Se ligar para mim, eu vou dizer, quem está em atraso é o Santa Cruz comigo. Eu vou pagar meus 60, sabe, Maurício? Porque eu acho que eu tenho que pagar os 60 mesmo, até porque eu assisti todos os jogos nas sociais pagando 60 reais. Isso eu devo ao público, entendeu? E eu paguei 100 e assisti no mesmo lugar. Foi mesmo, foi. Isso é uma cachorrada. E quem pagou 40 assistiu também lá. Eu te falei, tu não quer me escutar? Que lá. Isso é uma cachorrada. Fechando a questão do Arruda. Você tem, pode usar em jogos alugando, você pode usar em shows também, você pode fazer um jogo comemorativo para o aniversário do Arruda, dia 4 de julho. Tudo isso você tem, André. Pega aquilo ali, pega uma lona grande, cobre, e só abre no que vem. Vai falar merda. Vai botar um palco ali naquele grambado. Quando a gente for jogar no que vem, está uma desgraça. Lá por mim? que tem que ter jogo para ter a manutenção. Pronto, jogo tudo bem. Show, meu irmão. Se o Arruda ficar fechado, você pode se preparar. Quando chegar em novembro, vai passar por tudo que a gente passou esse ano. Porque não tem dinheiro para manter. Jogo tudo bem. Show, eu não sei não. Olha. Que show, a Tuma cobra o gramado todo com aqueles plásticos. Fica uma desgraça depois. Maurício, você está desatualizado. Você está na década de novembro. Mas tem estrutura já, sabe, Maurício? Tem estrutura já... Ele fica como se fosse queimado, mas tem uma estrutura que salva o gramado. Mas o gramado em si não atinge não, entendeu? Sabe o que aconteceu sábado no Allianz Parque, sábado à noite? Um show de SPC a noite inteira. Eu vi a foto. O Allianz Parque é tapetinho, meu filho. Inacreditável como estava o Allianz Parque. O Allianz Parque é tapetinho. Tapetinho de quê? Só site. Grama sintética. Não é grama natural, não. Eu sei, Maurício. Então... Tem até aqueles jogos americanos, aquela coisa chata, danada, né? Como é, Maurício, que tu gosta? Futebol americano. Tu está esquecendo. Tu está esquecendo que o Santa Cruz está numa terra de cego. Precisando de um olho para ser rei. e tu não quer esse olho. Tu quer que o Santa Cruz fique sempre miserável. Não. Há lugar para jogos eu acho uma boa. Pode alugar. Agora, para show, bicho. Eu conheço, eu conheço o Santa Cruz. Faltando 15 dias para começar a temporada do ano que vem. Vamos chamar torcedor para capinar mato. Eu conheço o Santa Cruz, Gerardo. Olha, o Santa Cruz precisa fazer, Maurício. E a gente vai fazer capinar. Qual o problema? Eu mesmo vou não. O Santa Cruz precisa mudar. Veja, Leila, Leila, Leila teve que tirar o Palmeiras lá do Allianz Parque para jogar na Arena Barueri. Se tu imagina isso no Arruda, tu imagina o inferno que seria tirar um jogo do Arruda para jogar na Arena do nada. Meu, o Santa Cruz precisa virar essa chave. Alguém precisa dar esse passo. Não é possível que a gente vai ficar com esse Arruda deficitário, pesado para pagar e ninguém vai fazer nada. Veja, esse ano... O Gerardo. O Brasil faz 30 anos do seu teto campeonato. Exatamente. Travou. Ia falar besteira. Travou. o Santa Cruz, o Arruda, Maurício, na década de 80. Sabe uma coisa que lotava o Arruda? E a gente nem chegou a dizer isso aqui, mas tinha por várias vezes. Bingo. Bingo. Lotava o Arruda, meu amigo. Lotava. E quando o cara que acertava o Bingo e a carteira era lá em cima na arquibancada superior e tinha que chegar até no centro do gamado para apresentar a cartela, da minha amiga, era uma hora para o cara descer ali. Entendeu? Eu me lembro que era o Santana, porque o Santana era o carro da época, 86. Eu fui para... Eu era pirralho, fui para os Bingo. Era Barbosa Filho que comandava os Bingo aqui em Pernambuco. Entendeu? E o carro, o carrão da época era o Santana. Del Rey, entendeu? Lotava os Bingo aqui no estado do Arruda. Entendeu? Então, o Arruda já foi palco de muita coisa. Até para velório de Fred Aminhão se utilizou o estágio Zé do Rego Marcião. Entendeu? Vamos embora, André. Vamos. Eu só tenho dois assuntos bem rapidinhos, Maurício. Primeiro, que eu acho que vale a pena a gente registrar que o presidente Bruno Rodrigues falou numa live aí dizendo que o nosso Matheus Melo muito provavelmente estaria negociado com o clube ou de Série A ou de Série B. Que assim seja, né, Maurício? Porque pelo menos deve entrar alguma laminha para o clube e o jogador vai estar valorizado. Não é verdade? Verdade, André. Verdade. E ele fica em atividade, André. Em evidência, né? Em evidência. E aí corre até o risco de, de repente, nem voltar para o Santos. Porque imagine ele jogando num clube de Série B. não tirar até de Série A, mas jogando no clube de Série B e for bem, né? Dificilmente ele vai voltar para jogar pelo Santos, né? Entendeu? Pois é. Dizem que tem uma multa aí milionária. É verdade. Deixa eu só finalizar para eu sair e acabar, André, porque minha internet está aqui, é horrível. Veja, a gente tem o Teta, 30 anos do Teta que está esse ano. 2024, 1994. 30 anos. Quando se fala de tetracampeonato da seleção brasileira, se fala de quê? O que é que vem? Pernambuco, Arruda. Pernambuco, Arruda. Não é possível que o Santa Cruz, junto com a CBF, junto com o Ricardo Rocha, com, sei lá com quem, com o Bebeto, não possa fazer um jogo comemorativo de 30 anos no Arruda do Teta Campeonato. caiu de novo. É uma boa ideia, né? Chama o Marcha do Brasil com o Marcha da Itália. Eita, e aí eu ia. Bota lá no, bota lá no, no, no Arruda, entendeu? Aí eu ia. Aí era uma boa. Se não for da Itália, joga com o do Santa Cruz, vamos ver. O Santa Cruz, 94, tinha Quinho, Zé do Carmo voltando, né? Que mais, Maurício? Entendeu? Olha, André, eu só, eu só, eu já tô imaginando assim. Ei, Bajo! O que fazer? O outro tá, olha o outro. Vai-te embora, filha das costas oucas. Tu tá acordando. Ai, meu Deus do céu. É... Pronto, qual o outro assunto, André? E pra encerrar, Maurício, hoje eu encontrei o meu amigo Ramon, um dos maiores jogadores do Santa Cruz, né? Até mandar um abraço aqui pra ele, a quem diga que foi o maior centravante que já jogou na história do Santa Cruz, né? Ramon. E de, a gente tava comentando a respeito do falecimento de hoje, de um grande jogador que visteu a caminhada do Santos, que foi teto, né? Teto foi campeão pelo Santa Cruz. Ramon me disse que o conheceu muito pouco, foi só por três meses, quando chegou no Santa Cruz, Teto ficou mais três meses, foi pro São Paulo. Teto é um dos maiores jogadores do São Paulo, é respeitadíssimo pelo São Paulo, foi campeão pelo São Paulo, ao lado de Gerson, campeonato paulista de 70, de 71, entendeu? me parece que até por um bom tempo foi funcionário do São Paulo Futebol Clube, e faleceu no dia de hoje. então aqui deixo-me em homenagem, eu não ouvi jogar, né? Mas soube que realmente se tratou de um excelente jogador, tanto é que fez carreira no São Paulo Futebol Clube, né? Então deixo aqui um abraço à família, e as saudações e os cumprimentos à família lutada do Teto. Deixa eu mandar aqui logo um arrombado aqui que falou, não, porque um time não sei o que, já bloqueei e vai encher o oitido e o alpiste pra pegar a rolinha por aí. Diga, Gerardo. Não, só pra dar boa noite, velho, que tá difícil aqui, mas... Não, melhorou, pode falar. Pô, Gerardo, a ideia foi ótima, viu, Gerardo, de trazer a seleção de repente marcha do Brasil com a da Itália, entendeu? Cara, fazer alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não é tão simbólico o Pernambuco, o Arruda não é tão simbólico, não foi ali que deram as mãos, entraram de mãos dadas, e aquilo foi a Copa do Mundo, o restante das eliminatórias é a Copa do Mundo inteira. Quando a seleção voltou, desceu aonde? Desceu em Recife, né? Queriam descer no Rio de Janeiro, queriam descer em Brasília, não, vamos descer em Pernambuco. Inclusive, André, eu tinha 17 anos na época, e estava eu ali na... era a Conselheira Aguiar, é, na Conselheira Aguiar, que nem um besta, uma bestalhado, atrás de um carro de bombeiro, com a seleção, penta campeã, com um troféu... Petra, petra. Petra campeã, com um troféu ali, no carro de bombeiro, e eu que nem uma bestalhada, correndo ali na Conselheira, no Holiday e tal, e sei lá... Pô, velho... Então, assim, vamos usar isso, né? Fala. Eu tenho um... Todo mundo tem, né? Chega um dado momento na vida que o cidadão dizia assim, pô, eu tenho uns arrependimentos na vida, né? Ah, eu fiz aquilo, ou deixei de fazer aquilo acolá, se fosse outro tempo eu iria e tal. E uma das coisas que eu me arrependo profundamente é não ter ido para a boa viagem naquele dia. Na época, eu estava... Era recém-formado e estava trabalhando no escritório lá no centro da cidade e o advogado que era dono do escritório disse, não, você está liberado, pode ir lá ver a seleção. E eu olhei assim, até porque eu estava todo perno e gravata, né? Eu disse, não, eu vou para casa. E aí fiquei vendo tudo pela televisão, mas, rapaz, me deu um arrependimento depois que os meus amigos, quase todos, foram lá para a boa viagem. aquela festa enorme da seleção brasileira, entendeu? O resto foi bagaço, né? Depois o Brasil foi para Brasília, eu acho, foi para o Rio, foi para a Cintola, ali já chegou, jogadores já chegaram no bagaço, mas a festa mesmo foi aqui em Recife. Então, eu me arrependi demais de não ter ido ver a seleção brasileira naquela terça-feira, dia 19 de julho de 1994, Xeran. Então, fica aqui... Estava lá, Ler? Oi? 99, voltando de Goiás. Estava lá, não? Voltando de Goiás? Sim. É, o acesso. O acesso. Não. Teve um bocado de gente lá também, no aeroporto. No aeroporto. Foi? Bem, fica aqui, o apelo. Foi o time em 2015, passou aqui na Avenida Nossa, veio do aeroporto, quando a gente subiu para a primeira divisão. aí, passou aqui, aí eu fui lá. Bem, fica aqui o apelo ao Santa Cruz, a Bruno Rodrigues, a Marco Benevides, ao pessoal do Conselho, sei lá quem. Fica o apelo ao Santa Cruz, né? Contacte o Ricardo Rocha, que tem aí uma relação boa com o clube hoje, para fazer esse jogo comemorativo. Oi, Gera. O que é o time? me viu a mente agora, fazer uma homenagem, né? Uma homenagem em vida a Carlos Roberto Parreira, treinador do Brasil naquela época, Parreira, que está, né, no estado de saúde, tanto quanto delicado, você nem se teria condições, mas, em tese, fazer uma homenagem também ao, ao, ao treinador, tetracampeão, Já que ele, infelizmente, não vai ter o Zagado do lado dele, né? Zagado se foi, né? Infelizmente, se foi esse ano, mas tem lá o Carlos Roberto Parreira, fazer talvez a maior homenagem a Carlos Roberto Parreira em vida, né? E, de repente, promover um jogo desse, né? Com o maior número de, 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 fazer a reconciliação de Bebeto com Romário, que, né, que me parece que, em tempos atuais, eles não estão, não estão se dando bem, entendeu? Meu amigo, isso para marqueteiro, Gera, isso é um prato cheio. Fácil, 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 entendeu? Ó, só para você ter ideia, o dia que, o dia que o Brasil, o dia que o Brasil desceu em Recife foi dia 19 de julho. Exatamente, na terça-feira, porque ele foi campeão dia 17, por isso que eu sou, dia 17 de julho, ele foi campeão, de 1994, foi, foi tetracampeão, isso aí eu me lembro. Então, dois dias depois, ele chegou em Recife, dia, na terça-feira, dia 19, de julho de 94, entendeu? É isso. Está lançado aí uma sugestão, uma ideia, e aí se o clube achar interessante, eu acho que é fácil de viabilizar, não é difícil não. Tá bom, vamos embora que minha filha veio me buscar, viu? Fecha aí, boa noite, tchau, viva, ao Santander. Botasse para correr, botasse para correr o mocego, Maurício? Botei, matei, matei o infeliz. Olha aí, Francisco. A gente está preparando uma live aí sobre SAF, para trazer para a galera, para debater bem a SAF, e semanalmente a gente vai fazer nossas livezinhas por aqui. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Agradecer mais de 280 pessoas ao vivo com a gente hoje. Isso, deixa o like, compartilha aí a live, para quem não ouviu ao vivo, vê depois. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos, e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Viva! Viva!